Bom, como em outubro a gente falou sobre o outubro rosa, o mês de campanha para prevenção contra o câncer de mama, o mês de novembro está sendo chamado de novembro azul, quando nós então vamos trazer orientações, juntamente com especialistas, sobre a prevenção do câncer de próstata. E para nos ajudar a conhecer um pouco mais dessa doença, nós convidamos o doutor Amandio Soares, que é oncologista e gostaríamos de convidá-lo, a estar conosco aqui à nossa mesa. Doutor Amandio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, doutor. Bem-vindo, doutor. Fique à vontade. Vou pedir uma vez que sirva água para ele enquanto a gente fala. Água ou suco, doutor? Água. Câncer de próstata é uma doença que a gente ouve falar muito, né, dentre os homens, mas ainda há muitos preconceitos, talvez alguns mitos que precisam ser quebrados. Embora a mídia atualmente tenha falado muito mais frequentemente a respeito do câncer de próstata, mas nunca é demais, né, trazer a informação porque o conhecimento, ele nos liberta, nos ajuda, né, a melhorar a nossa vida. Então, a gente queria que o senhor começasse, doutor, explicando o que é o câncer de próstata e quem são os fortes candidatos a ele. Perfeito. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença aqui, a companhia, que está aqui na companhia de vocês. O câncer, a próstata, a próstata é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor masculino. Ela está abaixo da vexiga e onde passa a uretra. A uretra é aquele canal que vai até o final do pênis, onde é eliminada a urina. E essa próstata, ela pode ser acometida pelo câncer, aqui como qualquer órgão. O câncer é uma doença pela proliferação das células. E é uma doença, é o câncer que mais acomete os homens depois do câncer de pele, né. E a incidência estimada, para você ter ideia aqui no Brasil, é de aproximadamente 60 mil casos novos de câncer de próstata. Por ano? Por ano, casos novos, em torno de 60 mil casos. Uau! É o sexto tumor mais frequente na população, de uma maneira geral, né. E é importante porque é uma doença altamente curável, se diagnosticado precocemente. Como você colocou muito bem, as campanhas de conscientização é extremamente importante porque você vai desmitificar uma série de coisas e derrubar uma série de preconceitos, né. E você diagnosticar precoce, essa doença, você aumenta, pode aumentar a incidência de câncer. Três quartos do câncer de próstata é diagnosticado, três quartos, aproximadamente três quartos, eles são diagnosticados na faixa etária após os 65 anos. Então, portanto, é uma doença da terceira idade, ou da melhor idade, como querem chamar, atualmente. E a gente sabe hoje que tem alguns pacientes, alguns homens que têm um risco maior. Quem tem um risco maior? Então, um paciente com a faixa etária mais elevada e aqueles pacientes que têm uma história familiar, parentes de primeiro grau, como pai, irmão, filho, que tiveram câncer de próstata, esses pacientes têm um risco maior e também quem tem um risco maior são os afrodescendentes. Os pacientes da raça negra têm um risco maior. Nesses dois grupos, que têm uma história familiar positiva e o paciente afrodescendente, esse screen, ou melhor, rastreamento, porque screen é uma palavra em inglês, eu acho que a gente tem que colocar as palavras mais adequadas para a nossa população, né. O rastreamento ou um diagnóstico mais precoce que deve ser candidato a iniciar mais precocemente são esses dois grupos, né. E já nem quem não tem grupo de risco deve começar a fazer um rastreamento a partir de 50 anos de idade. Os que estão nos dois grupos têm que começar quando? Qual a idade? A partir dos 45 ou dependendo do risco maior ou menor, a partir dos 40 anos. Agora, por que que os que têm casos na família, a gente entende que é questão de genética, mas os negros, por que que os negros, eles correm o risco de sofrerem mais a incidência do câncer? O câncer de próstata, essa sua pergunta é extremamente importante. A gente sabe hoje que essa denominação, por exemplo, câncer de próstata, ela não é uma doença única, né. Ela tem implicações. Assim como o câncer de mama, hoje nós conhecemos claramente 5 subtipos, em pouco tempo nós vamos saber que são mais de 20 subtipos. Seguramente nós não sabemos, mas existe alguma predisposição na raça negra, né, que ele predispõe ao câncer de próstata. Nós não conhecemos. Agora, por que que nós sabemos que tem uma incidência maior? Pelos dados estatísticos, pelos dados epidemiológicos. Então, pode identificar que no paciente, na pessoa de raça negra, a incidência de câncer de próstata é maior e mais precoce. Agora, vamos pegar uma situação hipotética. Em cada 10 casos de incidência de câncer de próstata, o senhor teria como dizer quantos desses casos são negros? Só para a gente ter uma noção. Esse dado especificamente aqui disponível no Brasil, nós não temos esse dado. Porque o diagnóstico de câncer de próstata tem aumentado exatamente pelos métodos de diagnóstico e pela informação. E em nosso país, infelizmente, a informação ainda é muito recente. Só recentemente, em poucas décadas para cá, é que nós estamos sabendo quantificar o número de câncer existente na nossa população. Qualquer incidência. Esse número ainda nós não temos. E o que a gente tem muitas vezes é a extrapolação de estatísticas norte-americanas. A gente sabe que o câncer de próstata tem até uma brincadeira de muito mau gosto, ao meu ver, o preconceito pelo exame que é feito. Porque é um exame que, teoricamente, para a honra do homem não seria muito bem quisto. Mas o que não tem nada a ver quando se trata de saúde nessa questão toda. Eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas que a pessoa pode sentir quando está desenvolvendo pouco o câncer de próstata. E a importância da quebra de preconceito. Principalmente porque essa questão do novembro azul vem, de fato, a quebrar esse preconceito. A gente vê o governo federal, inclusive, veiculando algumas propagandas na televisão, aonde ele quebra completamente o preconceito. São algumas pessoas reunidas contando algumas piadas sobre o caso. E aí o governo, muito bem feita a propaganda, mostra que esse preconceito pode levar à morte. Maurício fala isso porque, em geral, o exame que se tem conhecimento, ou se tinha conhecimento, era o exame do toque pelo reto. Mas parece que hoje há outras formas também de identificar. O rastramento deve ser feito pelo exame neurológico. Esse exame neurológico, como vocês colocaram bem claro, ele consta do toque retal, né? E, além do toque retal, existe um exame laboratorial que chama PSA, que é uma alteração específica da próstata, não do câncer de próstata, é importante chamar a atenção, mas da próstata, que você faz o rastramento através da dosagem, do nível de PSA no sangue e do toque retal. Não pode continuar. Existe, sim, um preconceito muito grande, diferentemente da mulher. Vocês entraram, abriam. É muito despachada, né? A mulher, hoje, ela facilmente vai ao consultório médico, ela não se expõe, ela está disposta a fazer o diagnóstico precoce. E se cuida, né? E se cuida, né? E o homem, felizmente, parece que nós estamos vencendo essa barreira. Chegando aos 50 anos, todo mundo agora, na grande maioria, por isso a importância dessas campanhas. Todo mundo começa a se conscientizar nessa cidade de procurar um especialista para ter o diagnóstico precoce. Claro, até creio que esse preconceito que a gente está falando aqui não é só pelo preconceito. Pode também ser um medo mascarado. Ah, eu não vou, eu não quero me confrontar com a realidade, né? Será que eu tenho alguma doença? Eu não quero fazer, por que e se eu tiver? Agora, pra gente tirar também essa mística de que, esse conceito, né? De que o câncer, ele sempre mata. O câncer de próstata, ele está entre os que mais levam a óbito ou não? A chance de cura é muito grande. Tem muito isso também em falar sobre os sintomas, né? Isso. Falando sobre os sintomas e pegando o gancho entrando que você colocou, que é muito importante, o câncer, ele cura, né? Em quais são os sintomas? O importante é você diagnosticar numa fase muito inicial onde os sintomas não estão presentes. Isso contribui pra cura também. Exatamente. Então, aquele momento que não está presente e a doença é muito inicial. E o momento que os sintomas não estão presentes é quando o paciente, o homem no caso, procura voluntariamente especialista pra se meter ao exame, né? Pra avaliar a possibilidade desse diagnóstico precoce. Com isso, a incidência de cura aumenta de maneira significativa. De maneira significativa. A sua fala é extremamente importante porque é o seguinte, existe três tipos de prevenção. Mas as duas primeiras, que é mais importante, é o seguinte, prevenção primária. Prevenção primária é quando você afasta o agente que pode provocar o câncer. Você tira o agente que pode provocar o câncer. Exemplo. O cigarro está relacionado, o tabagino está relacionado com câncer de pulmão, você tira o cigarro. Então, você está tirando o que provoca o câncer, que ajuda no câncer. Câncer de pele está relacionado com o sol, você tira o sol e usa protetor solar. Então, isso é prevenção primária. Prevenção secundária é muito comum uma paciente, mulher, chegar no consultório. Ah, doutor, eu estou tão incomodado. Ou até o mesmo homem. Eu fui fazer mamografia, encontrei o câncer. Mas o objetivo é esse mesmo. É ir ao médico, não é porque você procura, você acha, você ir ao médico, se Deus quiser, não encontrar absolutamente nada, mas se tiver, encontrar numa fase inicial, uma fase precoce, onde a possibilidade de cura aumenta de maneira assim. É uma notícia ruim, mas se torna boa naquele momento, né? Não tem menor. Seria muito pior numa fase pior. Eu tenho até o prazer de dar os parabéns ao paciente, ou à paciente, né, dessa situação, pela possibilidade avançada de cura, né? E eu costumo falar que a doença, nesse momento, quando a paciente teve a possibilidade de um diagnóstico precoce, ela tem que servir para alguma coisa para o paciente, né? Para o aprendizado, para o amadurecimento e para a experiência de vida, porque isso é extremamente importante. Sim. Agora, o câncer de próstata, como outros cânceres, ele tem fases também, não é? E aí, se a pessoa, por exemplo, ela consegue identificar, ela está nessa fase 1, por exemplo, no estágio 1, se ele não consegue identificar, se a pessoa, por algum motivo, resolveu não fazer o exame até os 50 anos de idade, mas deixa para fazer lá pelos 60, por exemplo, qual seria a fase em que o câncer poderia estar e como é que ele se desenvolve? Como eu falei no início, o câncer, ele compromete a grande maioria dos pacientes aos 64 anos, 3, 4 os pacientes. Você pode diagnosticar, deve começar aos 50, você diagnosticar precoce, mas pode ser que o paciente não vai ter aos 50, vai ter aos 55, aos 60 ou aos 70. Então, se você estiver acompanhando, estiver fazendo rotineiramente na UE especialista após 50 anos, a possibilidade dele sempre estar de ser diagnosticado no estágio 1, na fase precoce, é muito alta, né? Agora, os sintomas vão desde absolutamente nada até dependendo do estágio que ele avançava, o início que você chamou da fase, da extensão da doença. Se uma doença que não foi diagnosticada precocemente, o paciente vai ter sintomas, a grande maioria das vezes sintomas, o urológico, a dificuldade de urinar, a diminuição da força do jato, a obstrução urinária, desconforto, a ter a possibilidade de uma doença já disseminada, que dá metástase e compromete outros órgãos, como, por exemplo, um comprometimento ósseo, né? Que aí já passaria para o estágio 4, que vai de estágio 1, 2, 3 e 4. No estágio 4, o paciente tem sintomas e nessa fase, infelizmente, o paciente é incurável. Não é intratável, mas é incurável. O índice de mortandade do cáncer de próstata, ele é alto? Ele é alto. Ele é alto, principalmente pensando que é uma doença de alta incidência, né? E porque as pessoas não conseguem detectar no início. Precocemente. E essas campanhas de conscientização são exatamente com esse objetivo de diminuir a mortalidade do câncer de próstata. O senhor disse na questão da faixa etária, então, acima dos 40 anos, para quem tem predisposição genética, e também a partir dos 45. Há casos de isso ser com mais jovens, com pessoas mais jovens, doutora? Ou a preocupação não tem que... Isso é muito incomum. Isso, do ponto de vista epidemiológico, do incidência, é muito incomum. Pode acontecer, pode acontecer. Mas é incomum. Eu... Pouquíssimos pacientes, não me recordo, eu teria que pensar muito para lembrar, por exemplo, paciente abaixo. Ou seja, nada para se preocupar para quem está em casa. O contrário do câncer de mama, que pode... Sem dúvida. Que pode acometer paciente jovem. A verdade é que a mamografia deve ser iniciada a partir dos 40 anos, para as mulheres, já está definida a partir dos 40 anos. Algumas mulheres, pela história familiar, pelo risco mais elevado, devem iniciar mais para a cocemente. Agora, o tratamento para o câncer, ele muda certamente pelo estágio que o câncer está. Pode chegar até a remoção da próstata? Isso. E aí eu perguntaria, o que é a função da próstata exatamente, se ela pode ser removida lá na frente por uma possibilidade de câncer? A nossa próstata tem importância fazendo parte do aparelho reprodutor, na produção de algumas substâncias que contribuem na reprodução. O tratamento do câncer de próstata, você dispõe de três armas terapêuticas. a cirurgia, que é essa de remoção da próstata, por completo, que a gente chama de prostatectomia radical, radioterapia, e, numa fase mais avançada, um tratamento sistêmico que pode constar de hormonoterapia e outras formas de medicações. Então, quando você tem uma doença em estágio precoce, você dispõe da cirurgia e radioterapia. Obviamente, a escolha de qual a melhor opção terapêutica, ela deve ser individualizada para cada paciente e discutida com todos os pacientes, as suas características peculiares, as opções de tratamento e as vantagens e desvantagens de cada método e qual o que melhor enquadra para aquele paciente.